Do país e do mundo, chegamos nessa noite, véspera da sexta-feira santa, aliás quinta-feira santa já Quantas pessoas já estão com compromisso com Deus em oração Essa madrugada foi uma oração boa, nos preparando aí para dias maravilhosos Você está vendo aqui atrás, olha só, nós estamos aqui com o suco de uva, que é o sangue do cordeiro Fiquem tranquilos que eu não sacrifiquei cordeiro algum, é só lembrando o que Jesus fez por nós As pessoas ganharão um pouco, por que de Israel? Porque foi em Israel o sacrifício Então vamos dar um pouco para todo mundo nessa sexta-feira Aí você está vendo mais elementos aqui, no sábado, entenda bem, tem o azeite aqui, o grande azeite da alegria Porque todos estavam chorando a morte de Jesus, mas estavam nos dando a vitória Vai levar um pouco do azeite, que tem o azeite de Israel também, você está fazendo aqui, olha, está vendo? Isso, e no domingo o pão da Páscoa, que é um pão sem fermento, representando a vida de um cristão Que é a vida sem pecado, então são três dias de poder, a sexta-feira santa Nós falamos que é uma ingratidão alguém não vir à igreja Porque palavras do nosso missionário R. R. Soares Pode dizer obrigado Jesus, amanhã, sete horas da manhã, vai ser o santo jejum Eu pedi aos obreiros, eu quero todos obreiros em consagração A não ser alguém que tem algum problema de saúde, que não pode fazer isso, não é sacrifício Nós estaremos aqui às sete horas da manhã em jejum E dentro da bem, vamos fazer orações poderosas, vamos tocar a trombeta na igreja Vai ser muito especial, sete horas da manhã É o primeiro culto, é o jejum Eu falei, os pastores da grande São Paulo, que não tem culto, muitos marcaram o seu culto à tarde Venham com a família participar também Nós vamos fazer uma grande cerimônia, sete horas da manhã O segundo culto, nove horas da manhã E o terceiro, onze horas da manhã, mas atenção para quatorze horas Quatorze horas vai ter coral da igreja, coral infantil e a mocidade com a crucificação de Cristo Às quinze horas, nós vamos levantar as mãos e dizer obrigado Jesus Vai ser muito lindo Bem que de manhã vai ter o horário também, que é o horário de Israel Mas nós estamos num horário simbólico, que foi três da tarde, tá bom? Então vem que vai ser muito especial esse das duas horas da tarde E depois ainda tem dezoito horas, são cinco horários Bem, não tem como você não ficar de fora Não tem como você não participar conosco Vai ser muito especial Palavras do profeta Isaías Quem deu crédito à nossa pregação? Quem está dando crédito? Ao que Deus diz Um dia um homem chegou muito desesperado diante de Jesus Porque ele trouxe o filho dele para Jesus Ele não estava preindo, ele estava Quem estavam, eram os discípulos E os discípulos não expulsaram o demônio E o Jesus mandou Quanto tempo lhe sucede isso? Ele desde a infância Muitas vezes pega ele, joga ele no fogo, na água Mas tu podes ajudar, ajuda-nos Ele disse, tu podes Tudo é possível aquele que crê O homem com lágrimas de Senhor, ajuda a mim em credulidade Amigo, chega perto de Deus Deus me ajude Me ajude com sinceridade Às vezes temos que pedir Deus, ajuda-me a crer Crer para a cura Crer, entenda bem, para se libertar Crer pela salvação Tudo A Bíblia diz que um coração se crê Com a boca se confessa Crer o que? No que a Bíblia diz Romanos capítulo 10 Versículos 9 e 10 Vamos ver isso aqui hoje Que é muito importante Carta de Paulo Aos cristãos de Roma Os romanos A saber se com a tua boca Confessares ao Senhor Jesus E em teu coração Creres que Deus o ressuscitou Dos mortos Serás salvo Com o coração você crê Que Jesus morreu pelos seus pecados Com o coração você crê Entenda bem Que ele ressuscitou Dentro dos mortos Com a boca você faz confissão Uma vez o 10 Que não é só É para tudo Diz Fiz que com o coração Se crê para a justiça E com a boca Se faz confissão Para a salvação Então você crê no coração E confessa com a boca Porque tudo que está escrito na Bíblia Tudo que a Bíblia diz É a cura divina Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Quando ele te dá a palavra Ele te fortalece Ele te capacita A tomar posse daquilo Seja cura Libertação Salvação Todas as bênçãos De Deus Tá bom Eu hoje tenho que correr Um pouquinho aqui Pessoal E eu vou mudar Um pouco agora Já quero fazer uma oração Aqui para todo mundo Está com algum tipo de dor Meu Deus Que essa pessoa creia Que ela está recebendo O teu poder agora Venha sobre a vida dela Mas venha de uma forma especial Venha de uma maneira Muito forte agora Do alto da cabeça A planta dos pés O mal sai O dor vai embora Infecção vai embora O pressão maligna sai Mas sai mesmo Que eu estou mandando Eu estou exigindo Em nome de Jesus Cristo Pai Abençoe o copo com água Coloque a unção de fogo e poder Que todos que participarem Que sejam curados Até os animais Senhor Beba em nome de Jesus Agora Respire Faça aquele movimento Que você não conseguia fazer E dê o testemunho Bem rapidinho 11 21 26 5 8 9 3 11 21 26 5 8 9 4 O 9 3 Fala 9 4 Digita Também para o escritório 3 1 8 1 90 22 3 3 5 2 5 8 80 As irmãs já estão aqui Para atender Para lerem testemunho Daqui a pouco elas vão ler Tá bom E deixa eu lembrar Para vocês Entenda bem Para o Rio de Janeiro O zap é 21 9 90 77 34 68 E também para o escritório 21 21 41 35 10 24 48 16 10 E nas redes sociais Já Em mídia Amorim Facebook Instagram Youtube Corri Porque já chega o missionário Com aquela palavra de fé Meus amigos Fazendo uma abertura Aqui no SOS Deixa eu falar com você Uma coisa Do meu coração Para você Deus interessa Muito Por você Você sabe Que Deus Ia destruir Toda a nação De Israel Quando eles Creram Nos 12 Espíritos Nos 10 Espíritos Eram 12 Mas 10 Falaram mentira Aí o que Que aconteceu O senhor Já ia fazer isso E Moisés Intercedeu Está escrito No Salmo 106 Versículo 23 Pelo que Diz Que os teria Destruído Se Moisés Seu escolhido Se não Puser Perante ele Naquele Trance Para desviar A sua indignação Afim de eu Não destruir Moisés Viu Que ia ser Destruído E o que Moisés foi O Moisés Então Intercedeu Deus Não faça Isso Não faça Isso E Deus Então Deu ouvido A Moisés Interceda Por aquele Irmão Que está Desviado Que fez Coisa Nojenta E Deus Você acha Que Deus Vai matá-lo Amigo A sua intercessão Pode ser A sua recompensa Na eternidade Por seu filho Pelo seu marido Pela sua esposa Não fique Encorando A vida A pessoa Esperando Que ela Morra Não Deus Vai Lhe dar Vitória Em nome De Jesus Pega Agora O copo Com água A peça De roupa Eu quero Orar Por você Agora Pai Em nome De Jesus Eu venho A ti Para abençoar Essa pessoa Que pôs A garrafa D'água A peça De roupa Eu abençoo A família Dessa pessoa Pai Moisés Intercedeu E funcionou A intercessão Dessa mulher Vai funcionar O marido Vai mudar Ou do marido A mulher Vai mudar Deus está Falando com você Agora E está pronto Para lhe abençoar Já falou Agora Eu ordeno Que todo mal Que está Na sua vida Saia Pega O caminho De casa Sua Demônio E vai Embora Leve A sua Doença A sua Dor O seu Problema Deus Essa água Está ungida Abençoada E a roupa E a roupa Também Em nome De Jesus Obrigado Senhor Olha Confia Porque Deus Falou com você O que você Tem que fazer Tem gente Que sabe Missionário Eu não pensei Nisso Agora Na hora da oração Eu pensei Estou novo A Deus Que ele sabe Que fez O que mais Que o senhor Tem que dizer Para nós Presta atenção Nesse QR Code Aqui Você que é Patrocinador Já sabe Como da ajuda E eu estou Precisando Da sua ajuda Hoje é dia 28 O mês Está terminando Termina agora Domingo E se você Não nos ajudar Através do QR Code Que ensina Transferência bancária Que ensina A quando o banco Se no banco Depositar Sábado e domingo Não tem banco Mas preste atenção Que ensina também Como você faz A contribuição Pelo seu cartão De crédito Já deu E lotérica Lotérica Funciona Todos os dias Então vai a lotérica E diga Para o caixa Eu quero fazer Esse depósito Doação Para a Igreja Internacional Da Graça de Deus Que é o SOS Pertence a ela Ele perguntando Ou não Você fala o código Pode cair Numa outra conta O código É 3091 2065 3091 2065 Vamos agora Também o Pix Está aqui Passou Já passou Esse Pix Você pode fazer agora Na sua casa Faça Você que sabe fazer Se não sabe Tem que perguntar A alguém E tem certeza Que Deus Vai orientar Você Você que está Em qualquer lugar Presta atenção Agora que vai ver As missões Aí eu vou repetir O nome das contas E ainda tem mais uma palavra Para dar o seu coração Depois Em nome de Jesus Por favor Quando clamamos a Deus Com toda a nossa força Recebemos a ajuda De quem realmente Pode nos ajudar Foi assim que a senhora Karina do Peru Restaurou o casamento dela Eu gostava da vida mundana De festas Porque na verdade As amizades nos chamavam Porque quando se tem Um pouco mais de dinheiro Parece que somos especiais Nos convidam para tudo Para sermos padrinhos Isso nos dava momentos de prazer Mas depois vinham as discórdias Com a minha família Com o meu marido Se tivesse Ou visse uma moça Que sorrisse para ele Ele iria atrás dela Faltando com respeito comigo E quando eu confrontava Vinham as discussões Os meus filhos se assustavam Porque sempre as nossas discussões Eram fortes O psicólogo me disse Que deveria deixar de frequentar Esses lugares Ainda mais sabendo Que o meu marido era assim Tínhamos uma vida Muito confortável Muitas coisas Mas isso não nos trazia a paz Então um dia Escutei pela televisão Ao doutor Soares E vim caminhando E eu me lembro Que eu sentei ali atrás E aí comecei a frequentar Era uma luta também Porque ele não aceitava Que eu estivesse na igreja Mas depois a minha situação mudou Conforme o tempo passava Ficou um homem mais compreensivo Já não era como antes Deixamos de frequentar as festas Inclusive se houvesse Se houvesse alguma reunião Na família dele Às vezes ele me dizia Vamos Vamos até certa hora E logo voltamos Para casa tranquilos Mudou completamente Estamos vivendo Uma coisa muito diferente Do que vivíamos antes Deus deu um sentido A minha vida E meus filhos também vivem isso Eu falo e declaro Todos os dias Que eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Com amor levamos as palavras de vida E é lindo ver Deus Frutificar na vida Dos filhos dele Eu já sentia no coração De ajudar Porque eu sou uma pessoa Que eu sou muito Meu coração é deliberado Para me ofertar Eu gosto de ofertar Eu oferto com alegria Hoje eu patrocino Para a minha família inteira Não pelo que ele vai receber Porque eu sei que Não é só ele que vai receber Outros também vão receber Eu quero que todo mundo Vai para Jesus Eu não quero que só vai eu E eu estou muito feliz hoje Graças a Deus Com Jesus tudo é maravilha Não há prazer maior Que honrar a Deus Todos os dias Pois esta fidelidade Proporcionará uma recompensa eterna O que mais o Senhor tem a dizer para nós Presta atenção nesse QR Code aqui Você que é patrocinador Já sabe como ajuda E eu estou precisando da sua ajuda Hoje é dia 28 O mês está terminando Termina agora domingo E se você não nos ajudar É através do QR Code Que ensina transferência bancária Que ensina A quando o banco Se no banco depositar Sábado e domingo não tem banco Mas presta atenção Que ensina também Como você faz A contribuição Pelo seu cartão de crédito Já deu Já deu né E lotérica Lotérica funciona Todos os dias Então vai a lotérica E diga para o Caixa Eu quero fazer esse depósito Doação Para a Igreja Internacional Da Graça de Deus Que é o SOS Pertence a ela Ele perguntando ou não Você fala o código Pode cair em uma outra conta O código é 3091-2065 3091-2065 Vamos agora Também o Pix Está aqui Passou Já passou Esse Pix você pode fazer agora Na sua casa Faça Você que sabe fazer Se não sabe Tem que perguntar a alguém E tem certeza Que Deus vai orientar você Mateus 11,3 diz Jesus respondendo Disse eles Ide e anuncie a João As coisas que ouvis E vedes Faça isso Não só com João Com a Maria Tudo que você aprendeu de Deus E hoje Deus falou com você Que você viu o pessoal contar Conta o testemunho Do que aconteceu Voltemos ao SOS Muito boa noite Missionário R.R. Soares Boa noite amigos Do SOS da Fé Que alegria Estarmos aqui Em mais uma programação E olha Estou aparecendo aqui agora Porque eu quero passar Para você ir de casa Os nossos telefones Você que tem participado Aqui firmemente Nosso programa Que tem participado As orações E tem sido alcançado Pelas mãos de Deus Você pode testemunhar A sua vitória Agora mesmo Eu quero te passar Os telefones Do Rio de Janeiro E também de São Paulo Começando com Do Rio de Janeiro Que é 0-21-21-41-3510 Ou 24-48-1610 Já em São Paulo Também dois números E o primeiro deles É 0-11-31-81-9022 Ou então 33-5258-80 Já no WhatsApp Ou Telegram É o mesmo número Para os dois aplicativos 21-9-90-77-34-68 Você pode ligar Agora mesmo E queremos nos alegrar Juntamente com você Pelo que Deus tem feito Na sua vida E vamos agora Assistir ao momento Da nossa TV Alguém lá de casa Vai contar pra gente Que possui a nossa TV E vem contar Os benefícios dela Espirituais Vamos dar uma olhadinha Nossa TV Que é a benção Que um neto meu Me deu A minha casa Ali só tem um culto A hora que eu quero A hora que nós queremos Porque eu moro Com a minha irmã Marilene E ali quando chega Meu filho Rogério Quando chega a minha filha Qualquer visita que chega Tá ligada a nossa TV E a gente tá ali Assistindo culto Assistindo os testemunhos Lindos, maravilhosos Teve muita mudança Eu sofria muito das pernas Não podia nem caminhar Pra vir aqui na igreja Pra ir pro centro Não ia mais Foi a nossa TV Porque todo dia A gente tem oração A hora que a gente quer A gente liga E tá ali A oração Na minha casa Com as orações Com o culto Que eu assisto A palavra Ouvindo a palavra Aquilo ali assim Foi me fortificando E tô firme Tô forte É só a benção Não só pra mim Como pra toda a minha família É pessoal A nossa TV é benção Você acabou de conferir Nesse testemunho Como pessoas Famílias Têm sido alcançadas Pelo poder de Deus Através da nossa TV E o nosso diferencial São os 11 canais Completamente cristãos E ali dentro São tudo feito Com muito carinho Com muito temor Porque queremos Que a sua vida E a vida da sua família Seja edificada Através das programações E olha Você pode adquirir Agora mesmo Você pode ligar Pro seguinte número Que eu vou te passar E ali tirar E ali tirar Todas as suas informações 0800 201 4000 0800 201 4000 E agora o meu recado É pra você Patrocinador da Casa de Deus Ou você que tem Esse desejo De começar a patrocinar E ajudar Com que o Evangelho Seja propagado Pelo Brasil E pelo mundo afora Vou te passar As informações Que você precisa Através aqui Do QR Code Você vai pegar O seu celular Abrir no modo câmera E apontar Pro desenho Que aparece aqui Para você Vai aparecer um link Que você vai clicar E você será levado Ali para uma página Com todas as informações Mas vou estar passando Aqui também As informações Dos nossos bancos E você de casa Pode ou tirar Uma foto da tela Enquanto eu falo Ou então pode Anotar aí Com papel e caneta Vamos lá Começando com O Banco Bradesco A nossa agência É 3378 Traço 2 E a conta corrente 29 315 Traço Meia dúzia Já no Itaú A nossa agência É 0406 E a conta corrente 42 717 Traço 9 Já no Banco do Brasil A agência É 0472 Traço 3 E a conta corrente 62 120 Traço 0 Você também pode Anotar as informações Do Santander E a agência É 3795 E a conta corrente 13 00 00 21 Traço 5 Se você estiver fazendo a transferência Para um banco diferente do seu Então anota o CNPJ Que você vai precisar 30 902 803 Barra 1000 1000 Ao contrário Traço 00 Agora Caso você prefira chegar na lotérica Para fazer a sua doação Também é possível Ao chegar Você vai informar Que quer fazer a doação Para o Show da Fé E também entregar o seguinte código 30 30 91 20 65 Outra opção que você tem É fazer a sua doação Através do QR Code Do Pix Você vai abrir o aplicativo Do seu banco No seu celular E clicar na palavra Pix Logo em seguida Vai clicar em Pagar por QR Code Aí você aponta a câmera Do seu celular Para o desenho na tela E pronto É só finalizar a sua doação Mas caso prefira Você pode estar inserindo Manualmente A nossa chave Pix Que é o nosso CNPJ 30 902 803 Bar 1000 ao contrário Traço 00 Que Deus abençoe Sua vida patrocinadora Em nome de Jesus É o que nós desejamos E agora vamos Com este lindo musical Que vai abençoar a sua vida Não vejo a hora De ver o mundo transformado Sem mágoa Sem medo Sem máscaras Não vejo a hora De todo mundo se abraçar Para Deus não há nada impossível Vamos juntos clamar Eu oro por você Você ora por mim Orando uns pelos outros Vamos conseguir vencer Deus vai abençoar Deus vai abençoar Vai sarar as nações A ver a cura Prosperidade Salvação Não vejo a hora Não vejo a hora De todo mundo se abraçar Para Deus não há nada impossível Vamos juntos clamar Eu oro por você Você ora por mim Orando uns pelos outros Vamos conseguir vencer Eu oro por você Você ora por mim Orando uns pelos outros Vamos conseguir vencer Deus vai abençoar Vai sarar as nações A ver a cura Prosperidade Salvação Não vejo a hora Não vejo a hora De todo mundo se abraçar Sem medo Sem medo Sem mágoa Sem máscaras Não vejo a hora Eu oro por você Você ora por mim Orando uns pelos outros Vamos conseguir vencer Deus vai abençoar Não vejo a hora Vai sarar as nações A ver a cura Prosperidade Salvação Não vejo a hora De todo mundo se abraçar Não vejo a hora Não vejo a hora O Senhor nos ama e quer o melhor para os seus filhos Deus pede para que busquemos a Ele em primeiro lugar Pois Ele tem o que é bom para nós O que é que você está sofrendo? Joelho Joelho Aí você estava mancando Mancando Como é que você chegou? Cheguei assim Chegou assim Agora põe a bengala no ombro Agora a senhora é uma soldada de Jesus Amém Vai andando forte aqui agora Aí pessoal Dá uma lembrancinha do joelho Neste feriado sagrado de Páscoa Convidamos você a se juntar a nós em momentos de reflexão e celebração Reuniões especiais na sede da Igreja da Graça em São Paulo Amanhã, sexta-feira santa As portas se abrem às 7, 9, 11, 14 e 18 horas Oferecendo oportunidades para unir-se em oração e reflexão No sábado de Aleluia Continuamos nossa jornada com cultos às 9, 14 e 18 horas Preenchendo nossos corações com a esperança e a alegria da ressurreição E no domingo de Páscoa Celebramos o triunfo da vida sobre a morte Com encontros às 7, 9, 11, 14, 16 e 18 horas Unindo-nos como uma comunidade em gratidão e louvor Na Avenida São João 7, 9, 1 No centro da capital paulista A poucos metros da Estação República do Metrô Lembrando que a reunião das 11 horas no domingo Começa sempre 10 minutos antes No dia 10 de abril, quarta-feira O missionário estará em Madureira Na Igreja da Graça da Praça Armando Cruz 120 No shopping tem tudo Para duas reuniões especiais Às 9 e às 14 horas Acompanhe todos os nossos encontros E muito mais pelas redes sociais do missionário Pela rede Nossa Rádio Ou pela RIT TV Há mais de 20 anos Fazendo a diferença Amemos a Ele Pois Ele nos amou primeiro Participe O bonito é o seguinte Quando você decidiu vir para a igreja Você já está sendo dirigido por Deus É muito fácil agora você ser abençoado E é muito fácil você testemunhar do que está fazendo Primeiro culto A primeira palavra que entrou no seu coração Já é uma mensagem para quem está em densas trevas Não conhece nada E tem muita gente em densas trevas A maioria Então você pode já dar o testemunho Que já vai fazer um bem E Deus vai lhe retribuir esse favor Jesus disse que não tem ninguém que der Um copo de água fria a uma pessoa Que não vai ser recompensado É, você vê aí como é que estamos preparados Quem viu o horário político Eu não vi Ninguém passou aí, tá bom? Se foi homem, se foi mulher Qual foi o partido Porque nós ficamos com as redes sociais Que não passa o horário político Então pessoal Estamos aí em contagem regressiva Amanhã então cinco horários Como foi anunciado Sete horas é o jejum Eu convido todas as pessoas a estarem Entendem? Mas escolha um horário Tem que passar o dia conosco Sete da manhã é o jejum Eu falei para os pastores Que vão ter curso só tarde Para estarem comigo de manhã Para ser bonito Sete Trata com a família Para participar Sete É o jejum Nove Onze Depois quatorze E depois dezoito Porque não vai ter dezesseis Porque o quatorze vai ter A apresentação do coral Do coral infantil E da mocidade Com a crucificação de Cristo E quinze horas Estão de mãos dadas Louvando a Deus Dia do Jesus Muito obrigado Porque foi a hora que ele disse Está consumado Que o horário Era simbólico Porque tem o fuso horário Dona Gabriela Boa noite Quantos testemunhos? Boa noite Pastor Jaime Eu tenho onze testemunhos Aqui de hoje Por favor Eu começo aqui com a Joana De São Paulo Que há um mês Ela sentia dor no braço direito A Milena Rafael De Queimados Rio de Janeiro Há quatro anos Que o neto Lucas Estava desempregado E através das orações Ele conseguiu um emprego O Edson Camargo Também conta Que recebeu essa porta de emprego Através das orações Aqui do SOS da Fé Pelo WhatsApp A Dulce Mara Lemos De Goiás Estava com tontura A Elizabeth Pereira Conta que estava Com desconforto abdominal Há uma semana E depois da oração Ela foi curada A Carla Dias De São Paulo Estava com dor na lombar A Nepoldina Azevedo Do Maranhão Estava há dois dias Com dores na perna A Rosana Conta que estava Com uma perturbação E ficou bem Depois da oração A Marta Passos Do Ceará Estava com dor Nas articulações A Irene Araújo De São Paulo Estava com dores No pé da barriga E por fim A Rosa Machado Do Paraná Estava com dor Na região da bexiga E depois de tomar Água consagrada Ela conta Que recebeu a cura Esse é o poder De Deus Que vem e opera Na vida das pessoas Vamos lá Irmã Flávia Boa noite Quantos? Boa noite Pastor Jaime Eu tenho dez testemunhos Por favor Eu começo com a Ana Maria De Carapicuíba São Paulo Havia dois dias Que ela estava internada Devido a uma paralisia facial E ela já recebeu alta Francisca Vieira De São Paulo Desde cedo Estava com dor No braço direito Após oração Passou Célio Ferreira De Minas Gerais Estava com crise De ansiedade Ondina Castro Estava com muita dor No joelho direito E na mama direita Após oração Ela foi curada Maria Cavalcante Estava com sensação De peso nos quadris Na coluna E após tomar D'água consagrada Foi curada Benedita Lima De São Paulo Há cinco meses Estava com esporão E dor nos joelhos Raimundo de Manaus Estava com sangramento Na bexiga Há uma semana E após oração Ele foi curado Dóris Estava com dores Nas pernas E após oração Também foi curada A Ana Rios Estava com depressão E eu finalizo Com a Neusa Ferreira Do Rio de Janeiro Estava com problemas Nos rins Com fortes dores E após oração Ela foi curada E tem que dar o testemunho Você recebeu a oração Do pastorado Do missionário Então aí 11 21 26 5893 Aí você vai falar Com a pessoa Que ele atender 11 21 26 594 Digite Zap do Rio Aí você tem que digitar É o 11 21 Desculpe 21 9 90 77 34 68 Para o Rio Já é o escritório É 21 21 41 35 10 24 48 16 10 E as redes sociais É Jaime Com o Y Jaime de Amorim Facebook Instagram Youtube Todo mundo compartilhando Está chegando a hora Nós estamos vendo Nessa noite Quem deu crédito A nossa pregação Isaías 53 E nem sempre Nós conseguimos Por que nós não conseguimos Em João capítulo 11 Versículo 39 Disse Jesus Tirai a pedra Máter Mundo defunto Disse-lhe Senhor Já cheira mal Porque já é de quatro dias Disse-lhe Jesus Não te hei dito Que se creres Verás A glória de Deus Então quem crê É que vê Está aí Para você Quem crê É que vê A glória de Deus Mas por que não conseguimos crer Eu pergunto Você crê que eu estou aqui no estúdio Eu estou te vendo Pastor Jair Então crê É agir sobre a palavra de Deus E crê É colocar a palavra de Deus Em ação Ainda que você Não esteja vendo Mas você crê Naquilo que Deus fala E age sobre aquilo Que Deus está falando Vai funcionar Crê Toma posse Da benção Vai ter mais Daqui a pouquinho Tá bom Deixa eu falar com os amigos Entenda que nós estamos Então nessa contagem regressiva Mostrando aqui para vocês Os elementos da manhã Da nossa festa Vamos estar aqui Olha só Essa festa vai ser muito poderosa Pode mostrar aqui Eu vou ficar aqui sentado O suco de uva de Israel Vou ter um pouco dele ali No nosso suco de uva da Santa Ceia Para dar para as pessoas amanhã Jundirem as casas Vai ser bonito Sábado O azeite da alegria Da esperança Porque todos pensavam Que a morte de Jesus Era o fim Não Ele estava dando a vitória E domingo O pão da Páscoa Agora nessas reuniões Nós vamos ter muita manifestação Do poder de Deus Eu convido Na sexta-feira santa É Olha De novo Em gratidão Não falta não Porque você vai ver Deus Você vai ver a mão de Deus Uma coisa linda Vai acontecer Sete da manhã Nove da manhã Onze da manhã Quatorze Dezesseis Dezesseis não tem Dezoito horas Por quê? Porque dezesseis Vai pular para dezoito Porque é muito forte Vai ter a coral da igreja Coral infantil E vai ter o teatro da mocidade Então Mas sete horas da manhã O jejum Tanto que eu falei Aos pastores Que não tem reunião de manhã Venham Porque nós vamos ter Uma festa bonita Sete horas da manhã Com televisão ao vivo Tá? Com hit Rede TV Todo mundo ali Sete horas da manhã Aqui da sede de São Paulo Isso vai ser muito especial Como Deus vai se manifestar Como Deus vai operar Como Deus vai fazer Grandes coisas Você não pode Mas não pode mesmo Ficar de fora De maneira alguma Você vai ver Como Deus vai agir Como Deus vai operar É lindo No sábado Nós vamos ter até A turminha da graça Na comemoração É É o dia oficial Do show da fé E dia do sábado De aleluia Não é para malhar o Judas Não É malhar o inferno Mesmo quebrar O poder das três Nove, quatorze, oito Com azeite Da esperança Azeite da alegria E no domingo de páscoa A ressurreição Aí coral o dia todo Coral infantil o dia todo Sete, nove, onze Quatorze, dezesseis Dezoito horas Demais Como Deus vai operar Tá bom? Eu vou chamar o pastor Fernando Que ele também tem um final de semana Uma sexta-feira muito forte É um grande homem de Deus Lá do Paraná O homem que ora Que busca a Deus Que tem sempre uma palavra Uma resposta para o povo O pastor Fernando Lá do Paraná Boa noite Ótima noite Pastor Jaime Amigos do SOS da fé Deixa eu contar o testemunho Da Marina Alva de Araújo Ela que sentia Fortes dores Na coluna No corpo inteiro Mas pela campanha Pelas orações Ela foi curada Amanhã Sexta-feira da paixão Sexta-feira santa Estaremos aqui Em dois horários Vai ser muito especial Muito forte Grande expectativa Para os milagres De cura de libertação Nove horas da manhã Momento da crucificação E depois Às duas horas da tarde Com aquela oração Às quinze horas Muito especial Sexta-feira da paixão Portanto Nove e quatorze E o domingo de páscoa Nos horários normais Sete Nove Quinze E dezoito horas Final de semana Muito Muito abençoada Aqui na graça de Deus E o endereço É o mais fácil De Curitiba Rua José Loureiro 603 No centro Deixo o meu convite A todos Venham participar Vai ser um final de semana Na graça de Deus Meu irmão Tudo se encontra Na palavra de Deus Você não consegue A salvação Não vai conseguir Sem a palavra de Deus As boas obras São muito boas Mas não vale nada Para a eternidade Você pode crer Deus Eu creio Que Deus é poderoso Para fazer isso O diabo também Crê e estremece Mas também O diabo não vai ser salvo Você tem que aproveitar A hora que Deus Está chegando Na sua vida Como agora Tudo que ele prometeu Pode acontecer Com você Que nessa reunião E ele vai fazer isso Em nome de Jesus Bem Voltamos aí Depois do horário político E nós não tivemos Que eu sempre digo Que eu não vejo Quem é que passa lá Tá bom Sexta-feira Cura divina Libertação Sexta-feira Espeça E sexta-feira É dia de oração Forte já na igreja Eu digo O demônio Que está escondido Na vida dessa pessoa Que diz ser o guia de frente O guia de cabeça Que faz a pessoa Ver o vulto Que faz a pessoa Escutar os passos Dentro de casa Eu digo Sai agora Eu estou mandando Eu estou exigindo Eu estou ordenando Espírito mal Sai Espírito de enfermidade Sai Espírito da miséria Sai Espírito da amarração Financeira Demônio do ouro grande Da inveja Demônio que vai beber o sangue Desta pessoa Demônio que vai matar Esse homem Demônio que vai acabar Com essa pessoa Estremeça agora Essa pessoa Que está com uma dor De cabeça forte Está sentindo um peso No corpo Está sentindo Um mal estar constante Ela está com dificuldade Para se movimentar A coluna está travada O braço não levanta A perna não dobra Eu digo Solte os movimentos Deste homem Solte os movimentos Dessa mulher Toda opressão maligna Toda opressão diabólica Sai Sai Vai embora Em nome de Jesus Forte né Amigo É para queimar Mesmo o bicho E amanhã tem essas curas Maravilhosas E a celebração Da sexta-feira santa Nós estamos vendo Hoje crer Quem crer Que vê a glória De Deus A Marta não conseguiu Mas como O Senhor O corpo dele Cheira mal Já é de quatro dias O raciocínio humano Leva a pessoa A descrever Da palavra de Deus Nós temos que agir Sobre a palavra Ainda que aquilo Que estejamos vendo Esteja completamente Contra a palavra Permaneça na palavra Quem crer É que vê a glória Amanhã É dia de ver A glória de Deus Sexta-feira santa Muito forte Muito especial Sete horas O jejum Nove Onze Quatorze Dezesseis Dezesseis Não tem Dezoito horas Tá bom Deixa eu mostrar mais Os testemunhos Do final de semana Está muito especial Vamos ver pessoal Testemunhos Fortes De sábado Vim hoje Quando eu no tornozelo E agora Em nome de Jesus Também Pastor Como é que você Estava andando Com esse tornozelo Com dificuldade Mostra aqui pra mim Um pouquinho só Mostra como é que você Estava andando Com dificuldade Vai ter mais gente Assim pessoal Que a benção Está sonando Não perca o momento Da sua visitação Imita como é que Você estava andando Segurando né Agora mulher de Deus Anda rápido agora Anda Agora se corre Corre pra Jesus Pode correr mesmo Toma não correr Obrigado Jesus Glória a Deus E eu fui curada Da dor nas pernas Que eu estava Muito ruim Hoje Até caí ontem No quintal E hoje Estou conseguindo andar Como é que você estava Hoje Como é que você chegou Aqui andando Com dificuldade Não Eu cheguei Meio devagar Vem aqui no corredor Como é que era Bem devagar Meio devagar Sônia Como é que você estava andando Estava andando bem assim Agora eu estou andando normal Anda normal ainda O que é normal Vamos ver o normal Anda agora Isso Mas tem que andar mais normal ainda Vai correndo Vai andando mais rápido Vai andando Volta Meia volta Vou ver Anda mais rápido Vai lá Sônia Volta para o seu lugar Correndo lá com o pastor Glória a Deus Jesus é bom Esse dia estava inchado Como é que você está andando Com ele inchado Só Deus sabe A minha pastora Imita aqui para ver Como é que você está andando Vê como que eu estava andando Imita aí Foi assim Agora o homem de Deus Anda rápido Anda rápido Anda agora Aqui é a pista de corrida Aqui Ele está mostrando aqui Mostra para o Tiago ali Olha o tornozelo Como é que estava Mostra como é que está O seu tornozelo agora Corre aí Agora dá uma paradinha Isso Glória a Deus Vem aqui Vem aqui Mostra o tornozelo para ele agora Maravilhoso Deus te maravilha Após uma cirurgia que sofri Aí esses anos que estava assim Eu acho que teve algum problema Aí estava dando atrito entre os ossos Por isso houve um inchamento muito amplo Por esforço decorrido Nos meus trabalhos Minhas caminhadas e tudo Hoje Jesus fez um milagre Restaurou Colocou aqui de pé Sem sentir dor nenhuma mais Restaurado Sem inchaço nenhum Sem inchaço nenhum E pisando firme Isso não é fajuta não Isso é poder de Deus Que opera amanhã O dia dos grandes milagres Sexta-feira santa Inacreditável Para o incrédulo Porque você vai crer E vai ver a glória de Deus Vai ser muito forte amanhã Não esqueça Sangue do Cordeiro Participação especial Do Espírito Santo No nosso meio Sete da manhã o jejum Nove horas da manhã Onze horas Quatorze horas Dezoito horas Porque não tem dezesseis Porque quatorze é muito especial Vai ser para todo mundo Que quer uma visitação Do poder de Deus Que quer uma grande visitação Do amor de Deus Vai ser reuniões Para você ver Deus se manifestando Lembrando então pessoal Que é imperdível Sete da manhã o jejum Que eu convidei até os pastores Que não estão fazendo reunião de manhã Que estejam conosco Trazendo a família Nós vamos ter A igreja é grande Tem telão por lá de fora Que se oferece a cidade Tá bom No sábado nós vamos fazer isso Vai ser aquela celebração Do dia do show da fé Que vai ter até a turminha da graça Nove, quatorze e dezoito horas Tá E no domingo Até amanhã Deixa eu recapitular Amanhã não é seis Amanhã é sete Nove, onze Quatorze e dezoito horas No sábado Nove, quatorze e dezoito Domingo Sete, nove, onze Quatorze e dezoito horas Com a Páscoa Celebrando muito forte mesmo Vamos agora pessoal Tem uma canção bonita Com o missionário R.R. Soares Cristo tem poder Cristo tem poder A Bíblia está escrita No Novo Testamento Encarnada a Galileia Jesus foi ao casamento Transformando água em vinho Dando ao povo a beber Mostrando sua glória Sua graça e seu poder Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito O que é somente crer Ele é maravilhoso E tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder Jesus curou o cego Entrando em Jericó Salvo a Samaritana Lá no Poço de Jacó No Monte das Oliveiras As multidões aconselhou Com cinco pães e dois peixinhos Vinte mil alimentou Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito O que é somente crer Ele é maravilhoso E tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder Na cidade de Nain Na cidade de Nain Estava a mulher chorando Seu filho ia para o túmulo E o povo carregando Jesus parou o enterro E o povo reprobou Jesus chamou o morto E o morto levantou Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito Que é somente crer Ele é maravilhoso E tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder Jesus fez maravilhas No deserto da Judéia Morou em Samaria E também na Galiléia E em Galvão Milagres também fez Morou lá no caminho Dez reprosos de uma vez Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito Que é somente crer Ele é maravilhoso E tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder Jesus fez maravilhas Está fazendo e vai fazer Só faz em sua vida É porque você não crer E cura a enfermidade Da alegria Cozir paz Salve os pecadores E expulsa Satanás Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito Que é somente crer Ele é maravilhoso E tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder Glória a Deus O Senhor guarda A todos os que o amam Nós temos que ver O que ele disse Que é amar É quando a gente tem Os mandamentos dele E guarda esses mandamentos Está lá no livro de João Capítulo 14 Versículo 21 E depois no 23 Aquele que tem Os meus mandamentos Eu os guarda Este é o que me ama Quer dizer Deus não quer Essa brincadeira De ficar Jesus eu te amo Está lá no pecado Não Deus é bom Deus vai me ajudar Eu preciso Não A gente tem que se separar Das coisas ruins E temos que nos aproximar dele Muito bem Já voltamos Lembrando que tem Mais orações Para ser feitas E tem muitos Mas muitos Testemunhos Dona Gabriela Quantos? Agora são 15 Por favor Eu conto aqui O da Lili Ela conta que estava Com problemas nas vistas A Angelina Estava com uma Perturbação na mente E foi liberta O Geraldino Conta que estava Com um mal estar Abdominal E dor nos pés E depois de tomar Água consagrada Ele foi curado A Maria Geralda Estava com uma dormência No pé esquerdo O José Silva Conta que estava Com dor de garganta E foi curado A Rosana Pereira Estava com uma tristeza Na alma E conta que foi liberta E a sua mãe Ela conta que A mãe dela Estava com tontura E mal estar E também recebeu A cura Depois da oração A Cristina do Pará Estava com uma pressão alta A Raimunda Estava com uma alergia Na perna Ela conta que Passou d'água consagrada No local E foi curada Pelo WhatsApp A Maria da Penha Do Rio de Janeiro Há nove anos Que ela estava Com dores nos joelhos A Maria do Socorro De Goiás Estava com muita dor Dor de cabeça E ao tomar Água consagrada Ela também recebeu A cura O José Garcia Conta que A sua irmã Estava com dores E inchaço E inchaço nas pernas A Gloria Bertone De Minas Gerais Estava com mal estar E ansiedade A Cleide Célia De Campo Grande Conta que A sua filha Estava com dores Nas pernas A Alcione Amorim Estava com uma hemorragia Há vários dias E depois da oração A hemorragia Cessou E por fim Eni Borges Conta que O sobrinho Estava com mal estar E foi curado É meu amigo É muita gente E vai ter mais O Flávio E quantos Pastor eu tenho 14 testemunhos Por favor Eu começo com a Ana Ferreira Que estava com dor na nuca Tomou da água consagrada E foi curada A Nelita Ferreira Estava com dor também Na coluna E no estômago Roberta Diniz Do Maranhão Estava com dor na perna E na coluna Tomou da água consagrada E foi curada O Antônio Rodrigues Estava há mais de 3 anos Com inchaço na próstata E foi curado A Rosana de São Paulo Estava com tristeza na alma Enedino Valdei Estava com aperto no peito E aflição na alma A Socorro Seu irmão Sofreu um aneurisma cerebral Sempre participando Da oração da fé Ele já teve alta Sua cirurgia Foi um sucesso A Maria Celeste Lima Estava com pressão alta E foi curada Jusceli Bueno Estava com mal estar Hiromi Shigeki Estava com opressão maligna E foi liberto A Rosário de Oliveira De Goiás Estava com dor no ouvido A Zilda Araújo As suas filhas Estavam brigando muito E após participar Da oração da fé A situação foi resolvida A Elisabeth Pereira Estava com dor no ombro E eu finalizo Com a Nadir Ferreira Que estava com mal estar Dor de cabeça E foi totalmente curada Não é fórmula mágica Não amigo É poder de Deus Que opera e se manifesta Deixa eu fazer mais uma oração Agora sentado mesmo Meu Deus Eu quero abençoar Todas as pessoas Estão sintonizadas Com a programação Alguém que está Com uma depressão forte Como estão pedindo oração Pessoa com dor na cabeça Dor no peito Dor nos braços Nas pernas Alguém que está Com a visão toda embaçada Alguém que está Com problema respiratório Passou o dia todo Com fé Tosse, catargo Vem Deus Sou a senhora Que está com endometriose Que cólica Que ela está sentindo Meu Deus Alguém com diagnóstico De um câncer Mas o Senhor Não deixou de ser Deus O Senhor Não deixou de fazer O impossível Se tornar possível Estenda as tuas mãos Toca nessa pessoa Eu una a minha fé Com a fé dela Levanto a voz Digo dor Saia Onde você estiver Na cabeça Nos braços Nas pernas Na ajuda Nas articulações Inflamação dos tendões Onde estiver Uma orça cólica Vai embora Vai embora Esse cansaço Essa falta de ar Eu digo agora Essa neoplasia maligna Que foi diagnosticada Que você retroceda Suma Em nome de Jesus Eu falo Sai Epilepsia Vai embora Dor forte na cabeça Tontura O Alzheimer Vai embora Estamos determinando A saída do mal Creia Não há impossíveis Para Deus Todo mal Eu digo fora Em nome de Jesus Agora Senhor Coloca uma unção No copo com água De fogo De poder De cura Que todos Que participarem Que sejam curados E libertos Em nome de Jesus Amém Beba e dê para alguém beber Agora levante a cabeça Volta para a vida Respire E segura a vitória Tá bom? Agora não tem que pagar Mas tem que testemunhar 11-21-26-5893 11-21-26-5894 O 93 Você vai falar Com a pessoa Que lhe atender O 94 Você digita A mensagem Para o escritório De São Paulo É 11-31-81-9022 Que é o escritório O número de São Paulo 11-31-81-9022-3352-5880 O Zap do Rio É 21-9-9077-3468 E também Entenda bem Para o escritório Que é 21-21-41-3510 24-48-1610 Nas redes sociais Jaime de Amorim No Facebook Curta a página Curta o programa Compartilha a página Compartilha o programa Nos comentários O mais importante Dê o testemunho agora Tá? E não esqueça Também no Instagram E no Youtube É Jaime de Amorim Campos Oficial Quem não fez a inscrição Faça uma inscrição No canal do Youtube Muito importante A sua participação Conosco Vamos falar Da nossa TV Diretor Por favor Eu tenho três netos Uma idade de seis Oito e dez anos E eles estavam muito envolvidos Com aquela Desenho bobo Eu queria uma coisa limpa Pura Que iluminasse a cabecinha deles Aí colocamos na nossa casa Não só foi benção para eles Como foi benção para nós também Porque aí minha família Que olhava aqueles filmes Aqueles programas bobadas Aquelas coisas do mundo Ah, calma e afasta Tranquilidade Porque meu pessoal Era meio agitado Na palavra de gente Pega a Bíblia Mostra para eles Que na palavra de Deus Não é assim como eles querem Temos visto bons resultados Até os jornais também Que é um rio de sangue Quando se abria a televisão Então a gente vai No jornal da RIT Que é muito bom E a mesma informação Não com tanta coisa assim Estamos muito felizes Por ter a nossa TV Oh, muito felizes mesmo E a nossa TV Ela é a igreja na sua casa Ela tem três pacotes Com onze canais evangélicos O mais simples O custo dele é de R$ 49,99 Mas tem todos os evangélicos O canal Enlace em Espanhol O canal CJC Juventude E IGD É o canal de São Paulo Todos os cultos de São Paulo Passam ali O canal da Bíblia É o locutor Lendo a Bíblia O diretor passa um versículo Dois da Bíblia Mas para vós Que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça E salvação trará Debaixo das suas asas E saireis E crescereis Como os bezerros Do servadouro Aí você tem também O show da fé O show da fé 1 e 2 O nosso missionário De hora em hora O show da fé É um culto antigo O show da fé 2 É o culto do dia A rita em espanhol Predigando lá Para os irmãos Hispânicos Argentinos Bolivianos O canal das igrejas Canal de oração Canal rito notícias Passa culto de São Paulo E canal 1 também Com grade internacional Vai lá Anote para você não esquecer 0830 no computador No celular Tira foto na TV 0800 201 4000 0800 201 4000 Nossa TV .tv.br Faz a diferença Na sua casa Pode ter certeza Diz que faz O diretor Vamos pular um pouquinho Aqui Para chamar o Alexandre Jaqueto Para ele ficar nos dois blocos Direitinho Tá bom? Então vamos falar Com o Alexandre Jaqueto Do jornalismo Das 22 horas Alexandre Jaqueto Boa noite Boa noite Pastor Jaime Desemprego sobe Para 7,8% E atinge 8 milhões e meio De brasileiros Os números Divulgados Pelo IBGE Estão dentro Das projeções Do mercado financeiro Maiores Empresas Dos Estados Unidos Estão alimentando Desigualdade Programa Desenrola Brasil É prorrogado Mais uma vez E consumidor Pode renegociar Dívidas Até 20 de maio Incêndio Destrói 70 carros Em loja de veículos Em Santa Catarina Oceanos Batem recorde De calor Em meio A falta De ações Estudo Indicou Que veneno De cascavel Pode ajudar No tratamento Contra câncer Estudo 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 do Instituto Butantan Mostrou Que toxina Agiu Sobre células De defesa Do organismo Para combater Tumores Pastor Jaime Muito obrigado É Daniel 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 falou Profeta Que o saber Se multiplicaria Oremos Para isso Né Nome de Jesus Atenção Atenção Vai nas igrejas As igrejas Tem campanhas especiais O pessoal de Jandira Atenção Amanhã Às duas horas Da tarde Uma grande Celebração Na Conceição Samartino 201 Na Praça Ramos O pastor Ramos Pastor Ramos De Jandira Em Maripurã É o pastor Antônio Na tabelião Passarela 573 Alô Maripurã Grande celebração Duas da tarde O pastor Tony Souza Vai fazer Às nove horas Da manhã E às dezoito horas Ali na Brasilândia No Jatim Carumbé Brasilândia Jatim Carumbé Estrada Lázaro Amancio De Barros 1079 O pastor Eu de Meritão Vai ter uma grande Reunião Às quatorze horas Ali no bairro Do Limão Na Nossa Senhora Do O 99 E o pastor André Clébio Ele vai estar Na segunda igreja Do Tatuapé Na Emílio Malete 1100 Também às quatorze horas Reunião muito especial Como Deus vai operar Como Deus vai se manifestar Tá bom? Vamos ver o seguinte Mostrar um musical Primeiro o que acontece Na graça Na sexta-feira A sexta-feira normal Já é uma sexta-feira bonita Veja Olá irmãos Tem uma passagem linda Que eu amo Que é das duas irmãs Onde Marta Questiona Jesus Sobre o fato Da irmã dela Estar lá Sentada Ouvindo a mensagem De Cristo Enquanto ela Estava trabalhando Jesus O verbo Se fez carne Por isso Por isso que nós Não temos que procurar Conhecer Jesus Entenda Se ele tinha cabelo grande Cabelo pequeno Se ele era claro Se era moreno Se era alça forte Não Paulo falou isso Na segunda carta Aos coríntios Você vê a palavra Que foi ouvida E todas as vezes A gente nota Uma cura diferente Como já tive aqui Várias curas Cura dos braços Não podia erguer os braços Na mesma hora Fui curado Dei até o testemunho No dia Que não foi hoje Mas sempre é gratificante Vem aqui E sai daqui Com a alma Transformada Olha Eu aconselharia A todos Que estão Meio Afastados Da igreja Ou que Não costumam Frequentar muito A aconselharia A vir A vir E assistir Que sai daqui Renovado Sai daqui Gratificado Para mim Foi renovante Maravilhoso É motivo de ouvir Porque ele Me revigera Me ajuda No dia a dia Então não existe Outro lugar Para poder Obter aquela energia Boa Maravilhosa Só aqui mesmo Só na igreja Eu bebia Eu jogava Eu me prostituía Tudo que é ruim E Deus me libertou E não sinto falta disso Nada Eu bebia muito Fim de semana Era sexta, sábado e domingo Bebendo E hoje em dia Eu não sinto nada Mas faz falta Ao contrário Eu estou bem melhor Estou bem Bem, bem, bem Graças a Deus Pois não há barreiras Para ter me revestido No poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor Essa palavra viva e eficaz Quer trazer luz para a sua vida Vem uma de nossas reuniões Estamos localizados na Avenida São João 791 no centro de São Paulo E temos reuniões às seis, nove, meio-dia, duas, cinco e sete e meia da noite A gente aguarda para você A gente sabe amar E do teu lado, Senhor Eu vou sempre estar Contigo eu vou caminhar Imagina amanhã, hein, pessoal Sexta-feira especial Sexta-feira Está tudo preparado Aqui a festa para os três dias de poder Começando nessa sexta-feira Que é ingratidão Alguém faltar, hein É ingrato Porque sete horas é o jejum Nove horas o segundo culto Onze horas o terceiro Depois quatorze O super especial Com a mocidade Com o coral da igreja Coral infantil E também a participação da mocidade Com a crucificação de Cristo E os lindos milagres Dezoito horas E os lindos milagres Vai ser lindo amanhã Mas muito forte Muito especial Como Deus Ele vai se manifestar Quer dizer Como Deus vai operar No nosso meio Tá bom Vamos cantar o boquinho Vamos cantar Que Cristo já ressuscitou O seu filho enviou Sabe pra quê? Pra morrer numa cruz Só por amor Ele foi Morido e peste passado Na cruz Sofreu pelos meus pecados E as minhas dores Ele levou O pecado que ele não prometeu Ele mesmo sendo Deus Obedeceu E por nós pedeceu E por nós pedeceu E por nós pedeceu Mas ao terceiro dia Ressuscitou Ressuscitou O meu Jesus Ressuscitou Ele morreu Ele morreu Mas ao terceiro dia Ressuscitou Abre a porta do teu coração E deixe acrescentar Ressuscitou E por nós pedeceu E por nós pedeceu E por nós pedeceu E por nós pedeceu Mas ao terceiro dia Ressuscitou E por nós pedeceu E por nós pedeceu E por nós pedeceu Mas ao terceiro dia Ressuscitou Abre a porta do teu coração E deixa Cristo entrar Ele um dia virá nos buscar E para o céu do meu Isso foi sexta-feira Do ano passado Sexta-feira santa Imagine amanhã Que festa vai ser amanhã É impossível Alguém não estar conosco Vem Vai ser o dia todo Tem opção de horário Você pode escolher Sete horas O santo jejum Vai oferecer um jejum Ao Senhor de agradecimento E vendo Deus Operando milagres Daqui a pouco Vou passar milagres Da sexta-feira do ano passado Depois nove horas da manhã Depois onze horas Em ponto Onze horas Depois quatorze O super especial Depois dezoito horas Porque dezesseis Não dá tempo Porque vai ter teatro Vai ter tudo Vai ser lindo demais É para você ver São três dias de poder Sábado de aleluia Vai ter turminha da graça Nove, quatorze, dezoito Azeite de Israel E domingo O pão de Israel O dia na celebração da Páscoa Sete, nove, onze, quatorze, dezesseis, dezoito horas Agora vamos receber o nosso missionário R. R. Soares Que tem aquela mensagem de fé Aquela mensagem especial Aquela mensagem forte E tem muita coisa Que eu quero mostrar ainda No programa Para você, tá bom? Vamos lá pessoal Receber agora O missionário R. R. Soares Meus amigos Fazendo uma abertura Aqui no SOS Deixa eu falar com você Uma coisa Do meu coração Para você Deus interessa Pensa muito Muito por você Você sabe que Deus ia destruir Toda a nação de Israel Quando eles creram Nos doze espi Nos dez espi Eram doze Mas dez falaram mentira Aí o que que aconteceu? O Senhor já ia fazer isso E Moisés intercedeu Está escrito Está escrito no Salmo 106 Versículo 23 Pelo que diz Que os teria destruído Se Moisés Seu escolhido Se não puseram Perante ele Naquele trance Para desviar A sua indignação Afim de eu não destruir Moisés viu Que ia ser destruída E o que que Moisés foi? O Moisés Então intercedeu Deus não faça isso Não faça isso E Deus então Deu ouvido a Moisés Interceda Por aquele irmão Que está desviado Que fez coisa nojenta E Deus Você acha que Deus Vai matá-lo Amigo A sua intercessão Pode ser a sua Recompensa Na eternidade Pelo seu filho Pelo seu marido Pela sua esposa Não fique encorando A vida da pessoa Esperando que ela morra Não Deus vai lhe dar Vitória Em nome de Jesus Pega agora O copo com água A peça de roupa Eu quero orar Por você agora Pai Em nome de Jesus Eu venho a ti Para abençoar Essa pessoa Que pôs a garrafa D'água Peça de roupa Eu abençoo A família Dessa pessoa Pai Moisés Intercedeu E funcionou A intercessão Dessa mulher Vai funcionar O marido Vai mudar Ou do marido A mulher Vai mudar Deus está Falando com você Agora Está pronto Para lhe abençoar Já falou Agora eu ordeno Que todo mal Que está na sua vida Saia Pega o caminho De casa Sua demônio E vá embora Leve a sua doença A sua dor O seu problema Deus essa água Está ungida Abençoada E a roupa também Em nome de Jesus Obrigado Senhor Olha confia Porque Deus falou com você O que você tem que fazer Tem gente que sabe Missionário Eu não pensei nisso Agora na hora da oração Eu pensei Então louva a Deus Que ele sabe que fez O que mais o senhor tem a dizer Para nós Presta atenção Nesse QR Code aqui Você que é patrocinador Já sabe como ajuda E eu estou precisando Da sua ajuda Hoje é dia 28 O mês está terminando Termina agora domingo E se você não nos ajudar Através do QR Code Que ensina Transferência bancária Que ensina A quando o banco Você no banco depositar Sábado e domingo Não tem banco Mas presta atenção Que ensina também Como você faz A contribuição Pelo seu cartão de crédito Já deu né E lotérica Lotérica funciona Todos os dias Então vai a lotérica E diga para o Caixa Eu quero fazer esse depósito Doação Para a Igreja Internacional Da Graixa de Deus Que é o SOS Pertence a ela Ele perguntando Ou não Você fala o código Pode cair em uma outra conta O código é 3091 2065 3091 2065 2065 Vamos agora Também O pix Está aqui Passou Já passou Esse pix você pode fazer agora Na sua casa Faça Faça Você que sabe fazer Se não sabe Tem que perguntar a alguém E tem certeza que Deus vai orientar você Você que está em qualquer lugar Presta atenção agora Que vai ver as missões Aí eu vou repetir o número das contas E ainda tem mais uma palavra Para dar o seu coração Depois Em nome de Jesus Por favor Quando clamamos a Deus Com toda a nossa força Recebemos a ajuda De quem realmente Pode nos ajudar Foi assim que a senhora Carina do Peru Restaurou o casamento dela Eu gostava da vida mundana De festas Porque na verdade As amizades Nos chamavam Porque quando se tem Um pouco mais de dinheiro Parece que somos especiais Nos convidam para tudo Para sermos padrinhos Isso nos dava momentos de prazer Mas depois vinham as discórdias Com a minha família Com o meu marido Se tivesse Ou ouvisse uma moça Que sorrisse para ele Ele iria atrás dela Faltando com respeito comigo E quando eu confrontava Vinham as discussões Os meus filhos se assustavam Porque sempre as nossas discussões Eram fortes O psicólogo me disse Que deveria deixar De frequentar esses lugares Ainda mais sabendo Que o meu marido Era assim Tínhamos uma vida Muito confortável Muitas coisas Mas isso Não nos trazia a paz Então um dia Escutei pela televisão Ao doutor Soares E vim caminhando E eu me lembro Que eu sentei ali atrás E aí comecei a frequentar Era uma luta também Porque ele não aceitava Que eu estivesse na igreja Mas depois A minha situação mudou Conforme o tempo passava Ficou um homem mais compreensivo Já não era como antes Deixamos de frequentar as festas Inclusive se houvesse Alguma reunião Na família dele Às vezes ele me dizia Vamos Vamos até certa hora E logo voltamos Para casa tranquilos Mudou completamente Estamos vivendo Uma coisa muito diferente Do que vivíamos antes Deus deu um sentido A minha vida E meus filhos também vivem isso Eu falo e declaro Todos os dias Que eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Com amor Levamos as palavras de vida E é lindo ver Deus Frutificar na vida Dos filhos dele Eu já sentia no coração De ajudar Porque eu sou uma pessoa Que eu sou muito Meu coração é deliberado Para me ofertar Eu gosto de ofertar Oferto com alegria Hoje eu patrocino Para a minha família inteira Não pelo que ele vai receber Porque eu sei que Não é só ele que vai receber Outros também Vão receber Eu quero que todo mundo Vai para Jesus Eu não quero que só vai eu Eu estou muito feliz hoje Graças a Deus Com Jesus tudo é maravilha Não há prazer maior Que honrar a Deus todos os dias Pois esta fidelidade Proporcionará uma recompensa eterna O que mais o Senhor tem a dizer para nós? Presta atenção nesse QR Code aqui Você que é patrocinador Já sabe como da ajuda E eu estou precisando da sua ajuda Hoje é dia 28 O mês está terminando Termina agora domingo E se você não nos ajudar É através do QR Code Que ensina transferência bancária Que ensina A quando o banco Se no banco depositar Sábado e domingo não tem banco Mas presta atenção Que ensina também Como você faz A contribuição pelo seu cartão de crédito Já deu né? E lotérica Lotérica funciona Todos os dias Então vai a lotérica E diga para o caixa Eu quero fazer esse depósito Doação para a Igreja Internacional Da Graça de Deus Que é o SOS Que pertence a ela Ele perguntando ou não Você fala o código Ou pode cair em uma outra conta O código é 3091-2065 3091-2065 Vamos agora Também O pix Está aqui Passou Já passou Esse pix Você pode fazer agora Na sua casa Faça Você que sabe fazer Se não sabe Tem que perguntar a alguém E tem certeza Que Deus vai orientar você Mateus 11 13 Jesus respondendo Diz Celese Ide e anuncie a João As coisas que ouvis e vedes Faça isso Não só com João Com a Maria Tudo que você aprendeu de Deus E hoje Deus falou com você Que você viu o pessoal contar Conta o testemunho do que aconteceu Voltemos ao SOS Muito boa noite Missionário R.R. Soares Boa noite amigos Do SOS da Fé Que alegria Estarmos aqui Em mais uma programação E olha Estou aparecendo aqui agora Porque eu quero passar Para você ir de casa Os nossos telefones Você que tem participado Aqui firmemente Nosso programa Que tem participado Das orações E tem sido alcançado Pelas mãos de Deus Você pode testemunhar A sua vitória Agora mesmo Eu quero te passar Os telefones Do Rio de Janeiro E também de São Paulo Começando com Do Rio de Janeiro Que é 0 operadora 21 21 4 1 35 10 Ou 2 4 4 8 16 10 Já em São Paulo Também dois números E o primeiro deles É 0 operadora 11 3 1 8 1 90 22 Ou então 33 52 58 80 Já no WhatsApp Ou Telegram É o mesmo número Para os dois aplicativos 21 9 90 77 34 68 Você pode ligar agora mesmo E queremos nos alegrar Juntamente com você Pelo que Deus tem feito Na sua vida E vamos agora assistir Ao momento da nossa TV Alguém lá de casa Vai contar pra gente Que possui a nossa TV E vem contar os benefícios dela Espirituais Vamos dar uma olhadinha Nossa TV Que é a benção Que um neto meu me deu A minha casa Ali só tem um culto A hora que eu quero A hora que nós queremos Porque eu moro com a minha irmã Marilene E ali quando chega Meu filho Rogério Quando chega minha filha Qualquer visita que chega Tá ligada a nossa TV E a gente tá ali assistindo culto Assistindo os testemunhos lindos Foi maravilhoso Teve muita mudança Eu sofria muito das pernas Não podia nem caminhar Pra vir aqui na igreja Pra ir pro centro Não ia mais Foi a nossa TV Porque todo dia A gente tem oração A hora que a gente quer A gente liga até ali A oração Na minha casa né Com as orações Com o culto Que eu assisto A palavra Ouvindo a palavra Aquilo ali assim vai Foi me fortificando E tô firme Tô forte É só a benção Não só pra mim Como pra toda a minha família É pessoal A nossa TV é benção Você acabou de conferir Nesse testemunho Como pessoas Famílias Têm sido alcançadas Pelo poder de Deus Através da nossa TV E o nosso diferencial São os onze canais Completamente cristãos E ali dentro São tudo feito Com muito carinho Com muito temor Porque queremos Que a sua vida E a vida da sua família Seja edificada Através das programações E olha Você pode adquirir Agora mesmo Você pode ligar Para o seguinte número Que eu vou te passar E ali tirar Todas as suas informações 0800 201 4000 0800 201 4000 E agora o meu recado É pra você Patrocinador da casa de Deus Ou você que tem Esse desejo De começar a patrocinar E ajudar Com que o evangelho Seja propagado Pelo Brasil E pelo mundo afora Vou te passar As informações Que você precisa Através aqui Do QR Code Você vai pegar O seu celular Abrir no modo câmera E apontar Para o desenho Que aparece aqui Para você Vai aparecer um link Que você vai clicar E você será levado ali Para uma página Com todas as informações Mas vou estar passando Aqui também As informações Dos nossos bancos E você de casa Pode ou tirar Uma foto da tela Enquanto eu falo Ou então pode anotar Com papel e caneta Vamos lá Começando com Banco Bradesco A nossa agência É 3378-2 E a conta corrente 29315-612 Já no Itaú A nossa agência É 0406 E a conta corrente 42717-9 Já no Banco do Brasil A agência É 0472-3 E a conta corrente 62120-0 Você também pode anotar As informações Do Santander E a agência é 3795 E a conta corrente 1300-0021-5 Se você estiver fazendo A transferência Para um banco Diferente do seu Então anota o CNPJ Que você vai precisar 30902-803-1000-00 Agora Caso você prefira chegar Na lotérica Para fazer a sua doação Também é possível Ao chegar Você vai informar Que quer fazer a doação Para o Show da Fé E também entregar O seguinte código 3091-2065 Outra opção Que você tem É fazer a sua doação Através do QR Code Do PIX Você vai abrir O aplicativo do seu banco No seu celular E clicar na palavra PIX Logo em seguida Vai clicar em Pagar por QR Code Aí você aponta A câmera do seu celular Para o desenho na tela E pronto É só finalizar a sua doação Mas caso prefira Você pode estar inserindo Manualmente A nossa chave PIX Que é o nosso CNPJ 30902-803-1000-00 Que Deus abençoe Sua vida patrocinadora Em nome de Jesus É o que nós desejamos E agora vamos Com este lindo musical Que vai abençoar a sua vida Não vejo a hora De ver o mundo transformado Sem mágoa Sem medo Sem máscaras Não vejo a hora De todo mundo se abraçar Para Deus não há nada impossível Vamos juntos clamar Eu oro por você Você ora por mim Orando uns pelos outros Vamos conseguir vencer Deus vai abençoar Deus vai abençoar Vai sarar as nações Haverá cura Prosperidade Salvação Não vejo a hora Não vejo a hora De todo mundo se abraçar Para Deus não há nada impossível Vamos juntos clamar Eu oro por você Você ora por mim Orando uns pelos outros Vamos conseguir vencer Eu oro por você Você ora por mim Orando uns pelos outros Vamos conseguir vencer Deus vai abençoar 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 De todo mundo se abraçar Sem medo, sem mágoa, sem máscaras Não vejo a hora Eu oro por você Você ora por mim Orando uns pelos outros Vamos conseguir vencer Deus vai abençoar Passar as nações Haverá cura, prosperidade, salvação Não vejo a hora De todo mundo se abraçar Não vejo a hora O Senhor nos ama e quer o melhor para os seus filhos Deus pede para que busquemos a Ele em primeiro lugar Pois Ele tem o que é bom para nós O que você está sofrendo? Joelho Aí você estava mancando Mancando Como é que você chegou? Cheguei assim Chegou assim Agora põe a bengala no ombro Agora a senhora é uma soldada de Jesus Amém Vai andando forte aqui agora 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 Dá uma lembrancinha do joelho Neste feriado sagrado de Páscoa Convidamos você a se juntar a nós em momentos de reflexão e celebração Reuniões especiais na sede da Igreja da Graça em São Paulo Amanhã, sexta-feira santa As portas se abrem às sete, nove, onze, quatorze e dezoito horas Oferecendo oportunidades para unir-se em oração e reflexão No sábado de Aleluia Continuamos nossa jornada com cultos às nove, quatorze e dezoito horas Preenchendo nossos corações com a esperança e a alegria da ressurreição E no domingo de Páscoa Celebramos o triunfo da vida sobre a morte Com encontros às sete, nove, onze, quatorze, dezesseis e dezoito horas Unindo-nos como uma comunidade em gratidão e louvor Na Avenida São João 791 No centro da capital paulista A poucos metros da Estação República do Metrô Lembrando que a reunião das onze horas no domingo Começa sempre dez minutos antes No dia dez de abril, quarta-feira O missionário estará em Madureira Na Igreja da Graça da Praça Armando Cruz 120 No Shopping Tem Tudo Para duas reuniões especiais Às nove e às quatorze horas Acompanhe todos os nossos encontros E muito mais pelas redes sociais do missionário Pela Rede Nossa Rádio Ou pela RIT TV Há mais de vinte anos Fazendo a diferença Amemos a Ele Pois Ele nos amou primeiro Participe No tempo favorável te ouvi E no dia da salvação te ajudei e te guardarei Hoje é o dia da cura divina Agora você tem que despir dos seus pensamentos negativos Pensamentos que não coadunam com a palavra de Deus Em que você acha que tem que ser desse jeito Não tem Tem que ser exatamente como o Senhor Deus fala Na hora que você entende que Deus está falando Você está a um passo de receber a bênção E muitas vezes a gente vai ter que sacudir você Para você crer e receber a bênção do Senhor Muito bem Já voltamos E temos testemunho de todos os lados chegando aí Ô dona Gabriela, quantos? Pastor, agora são 17 de hoje Por favor Eu começo aqui pelo Youtube A Cida, ela conta que estava com dor no joelho A Suzana, de São Paulo, estava com dor no ouvido A Ivanir Oliveira, estava com dor de cabeça A Silvana Rios, conta que estava com dor no ouvido e foi curada A Zilda Souza, estava com dor nas costas E depois de tomar d'água consagrada, ela recebeu a cura A Adriele Monteiro, conta que sofria com ânsia de vômito e muito enjoo E ela conta que através da oração, ela recebeu hoje a cura A Helena Oliveira, de São Paulo, estava com dor no abdômen A Maria do Socorro, de Goiás, estava com muita dor no corpo A Elizabeth Pereira, conta que estava com dor no ombro O Samuel Souza, estava com muita angústia na alma e ficou bem após a oração O Antônio Haroldo, conta que estava com dor na coluna A Maria Miranda, conta que seu irmão estava com uma perturbação na mente O Maurício Cabral, conta que sentia muitas dores devido a pedras nos rins E sempre participando da oração, ele testemunha hoje a sua cura A Maria Helena, de Florianópolis, Santa Catarina Estava com problemas nas vistas e dor no ouvido A Sônia Macedo, de Minas Gerais, conta que foi liberta de uma opressão A Maria das Graças, do Piauí, estava com dores no quadril E a Jane Rosa, de São Paulo, há uma semana que estava com dor na região lombar E depois da oração, ela recebeu a cura E a dona Flávia, quantos? 17, pastor Por favor, também Eu começo com a Carmen Canton, de São Paulo Ela estava com dor no nervo ciático, da perna direita E após a oração, a dor passou A Mara Castro estava com dor de ouvido O Eduardo Lima, a sua neta Adriana Estava com dor de garganta e muita tosse Após tomar da água, ela foi curada Cláudia Garcia estava com mal-estar A Marta Silva estava com dor na perna esquerda O Dionísio Sales estava com tristeza na alma E após a oração, tomar da água consagrada, ele foi liberto A Sofia Barbosa estava com febre alta e dor de garganta Rosário de Oliveira de Goiás estava com dor no ouvido Maria do Carmo Domingos, de Minas Gerais O seu irmão operou o joelho e sempre participando da oração da fé Ele já está andando normalmente, sem a ajuda do andador A Jurema Gonçalves estava com dores no corpo Após participar da oração, as dores desapareceram A Yara Cristina estava com incômodo do lado direito do corpo Sentindo uma grande opressão e foi curada, foi liberta A Cristiane Barbosa de Salvador, Bahia Estava com incômodo nas partes íntimas e também foi curada O de Cleia do Paraná, estava com fortes dores na coluna e também nas pernas Estelares Lima estava com ademiose e sempre participando da oração da fé Ela está curada A Ana Dias estava com dor lombar A Erika Santos estava com dor no estômago E eu finalizo com a Angélica Dias, que estava com dor nas pernas Isso não é fórmula mágica não, tá bom? Te dou uma benção aqui Pai, quantas pessoas estão precisando de uma oração agora? Com uma dor A senhora que fala para mim, anos com depressão, Deus Lá no Rio de Janeiro, estenda as tuas mãos para aquela vida Nós quebramos o poder das trevas Se uma pessoa que está com depressão Pessoa que está acamada, pessoa que está com dor agora Meu Deus, pessoa que está com desânimo na vida Quem está com a cabeça pesada, quem está com febre Ou qualquer doença, enfermidade Endometriose, Deus, visitações doloridas Vem, eu uno a minha fé com a fé de Deus Levanta a vódigo, mal sai, o dor vai embora Infecção vai embora Opressão maligna Saia, desapareça Em nome de Jesus Cristo Pai Coloque a benção no copo com água A unção de fogo e poder em nome de Jesus Amém Bebe e dê para alguém beber Depois ela tem a oração final do programa Agora, levante para medir a temperatura Pastor São Pedro em cima de mim Você tem que dar testemunho Você tem a benção para contar Não contou ainda? Rapidinho, tá? 11-21-26-5893 11-21-26-5894 9-3 você fala, 9-4 você digita E também para o nosso O Zap do Rio de Janeiro O plantão do Rio de Janeiro O Zap 21-990-77-3468 21-990-77-3468 Nas redes sociais É Jaime D. Amorim No Facebook, no Instagram, no Youtube Não esqueça não Que é muito importante mesmo Como é que Deus opera Como é que Deus se manifesta No nosso meio Vamos ver testemunhos, pessoal Domingo é louvor, adoração Mas tem operações de Deus Domingo, 7 horas da manhã Irmãzinha, fala Pastor Jame, eu tenho duas vezes para contar Eu ensaria agora Eu ando nas costas Que ele me deu uma cotovelada Ontem à noite dormindo E estava doendo muito Mas calma, conta que é dormindo, né? Se não, daqui a pouco Ele já sai daqui algemado É, até falei para ele Você me deu uma cotovelada E está doendo minhas costas Mas agora passou na oração E a outra foi Quando eu cheguei aqui Eu não estava vendo Os olhos do missionário, né? Estava tudo embaçado A minha vida Desembaçou Desembaçou Eu até lavei o óculos Para pôr Mas eu falei Não vou pôr Aí eu estava pedindo a Deus aqui, né? Senhor, limpa meus olhos, né? Para me ver E agora está enxergando bem, Senhor Agora sim Graças a Deus Amém Mas perdoa já, né? Foi sem querer Foi nas costas e no quadril Saiu Isso Impediu você de fazer algum movimento assim? Aí eu estava andando meio travado, hein? Mostra aqui o que é travado Vem te travar então Em nome de Jesus aqui Vamos lá aqui Isso Como é que você estava andando? Imita O que é travado? Estava meio Assim? Por causa dessa dor da coluna Agora primeiro Parar aí com um pouquinho Dobra a coluna Enverga assim em nome de Jesus Isso Agora anda aqui rapidinho Anda Anda igual normal Glória a Deus Nosso Deus é tremendo, né pessoal? Pode voltar correndo para o lugar também Pode voltar correndo para o seu lugar Glória a Deus De manhã eu estava com uma dor no quadril, né? Eu não conseguia nem Eu fui me alongar Não conseguia Eu estava travada Eu falei Ah, vou na igreja, né? Eu tenho que estar curada hoje Que eu preciso trabalhar E eu cheguei aqui Depois da oração Estou conseguindo Você disse que não conseguiu alongar? Não estava conseguindo Vem aqui no corredor Mostra qual alongamento Que você não conseguiu fazer Que conseguiu fazer agora Qual que você não fazia? Eu não conseguia fazer isso aqui Aqui? De jeito nenhum? De jeito nenhum Estava travado Mas destravou? Agora destravou Agora eu consigo Ah E Jesus é bonito, pessoal? Nossa, Deus é lindo, né? Eu vinha virar meus braços Parecia que estava com espinho aqui Eu hoje de manhã Eu acordei Eu falei Eu vou receber minha bênção Essa dor tem que ficar Tem que sair, né? E eu não conseguia Fazer isso aqui Aqui, ó Eu não conseguia Depois que o pastor orou Aí eu falei Cadê minha dor? Minha dor sumiu Amigo É o poder de Deus E imagine amanhã Sexta-feira santa Está aqui, ó O sangue do cordeiro A festa maior Amanhã começa sete horas O santo jejum Depois nove horas da manhã Depois onze horas Depois quatorze e dezoito A quatorze é o super especial A entrega do sangue do cordeiro Os grandes milagres Palavras do missionário R Isso até é uma ingratidão A pessoa não ir, né? Isaías disse Quem deu crédito A nossa pregação Aí Jesus falou Quem crê verá a glória de Deus E ele mesmo disse Tudo é possível Aquele que crê Quem crê Que vem a glória de Deus Tá bom? Vamos chamar o pastor Fernando Que ele vai voltar Pra falar lá de Curitiba Que ele tem reuniões especiais Volta aí, pastor Fernando Voltei, pastor Jaime Voltei pra convidar os amigos Pra falar do testemunho também Da Maria Terezinha Que estava com uma alteração Que estava com uma alteração na tireóide Mas foi curada aqui Participando das nossas orações Amanhã, sexta-feira santa Sexta-feira da paixão Teremos dois horários Primeiro às nove horas da manhã Um instante da crucificação Quero que as pessoas cheguem Até um pouco antes Dez, quinze minutos antes Nove ponto Começamos o culto E depois às quatorze horas Com aquela oração especial Às quinze Quando Jesus entregou o Espírito Aí no domingo Às sete Às nove Às quinze Às dezoito horas O domingo de Páscoa Assim teremos um final de semana Muito abençoado Na graça de Deus Deixo o meu convite Quem está pela capital Pela região metropolitana Venham na rua José Loureiro 603 No centro da cidade de Curitiba Nossa grande expectativa Pastor Jaime Pra esse final de semana Aqui na graça de Deus Um abraço Quem subiu contra você Missionário É muita coisa ruim Estou diabético Estou com câncer Não tem mais jeito Porque você disse que não tem O Senhor Jesus disse que Tudo é possível Ao que crê Você ora a Deus Que ou pela mão do médico Ou pela oração Ou por meios naturais Deus livra você Desse problema Deus cura pela medicina E Deus cura pela fé também Não importa o método Que ele usa Recebeu a cura Não vem do diabo Vem de Deus Que o diabo só sabe Roubar, matar e destruir Mas Jesus não faz nada disso Jesus só dá vida E vida com a mudança Bem, acabaram os horários políticos O pessoal da Rádio Tadeira Que estava com o horário político O pessoal das redes sociais Teve uma mensagem do missionário Pessoal, estamos preparados Vai ser forte amanhã Vamos ouvir testemunhos Da sexta-feira santa Do ano passado É pouquinho Mas passar um pouquinho Só alguns Por favor Cristina, eu vi que a senhora Entrou hoje aqui na igreja Sem conseguir andar Sim, sem conseguir Estava andando de muleta São 16 dias hoje Que eu estou com o pé Enfachado Estava com gesso Porque eu quebrei o tornozelo Eu não mexia nem os dedos A senhora não conseguia Nem colocar o pé no chão Não conseguia colocar o pé no chão E agora? E agora eu estou conseguindo A senhora ficou ali firme, né? Sim, firme, né? Eu estou podendo mexer os meus pés Que estava com uma dor horrível, né? Que eu quebrei o tornozelo E eu estou sentindo os pés agora Nossa, como é que a senhora não mexeu o pé? Ele vai mostrar o seu pé Mexendo os dedos Eu estou mexendo os dedos Eu sinto muita dor, né? E agora eu estou sentindo Não estou sentindo dor E eu estou mexendo os dedos Você começou a colocar o pé no chão E não conseguia Conseguiu mexer primeiro, né? Bota o pé dela Mostra o pé Eu quero ver o pé Você vai conseguir mexer os dedos Agora começou a botar o pé Então começa a andar também agora Em nome de Jesus Vai lá Vai começar a andar Isso Vai, lembra do Douglas Lembra É a mesma fé Vai Vai que o senhor está te fortalecendo, irmão Vai 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 Para um pouquinho Sentiu melhora? Não está sentindo dor Doze Não colocar o pé E agora eu estou conseguindo Vai andando aí Vai colocando Vai colocando Vai Até não sentir mais de mancar Vai Não está sentindo dor nenhuma Não estou sentindo dor nenhuma Obrigado, hein, Jesus Obrigada Foi dar certo do mês do ano passado Agora tem muito mais ainda E pessoal Vai ser a celebração direta Amanhã vai ter o coral infantil também No cu das 14 horas E domingo o coral das crianças O dia todo Vamos ver um pouquinho do coral das crianças? Essa é a D-A-N-S-I-C-O-R Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A S de passagem, rádio e amor, S de Senhor e salvador Ter de Cristo o caminho para o céu, Ó de orientador Há de alegria, amizade e amor Quando Jesus Cristo sua vida entregou A minha paz só tem mais doce que tornou Morreu na cruz, foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A P de passagem, rádio e amor, S de Senhor e salvador S de Cristo o caminho para o céu, Ó de orientador Páscoa, 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 P-A-S-C-O-A Quando Jesus Cristo sua vida entregou A minha paz só tem mais doce que tornou Morreu na cruz, foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, P-A-S-C-O-A P-A-S-C-O-A Páscoa, P-A-S-C-O-A Feliz Páscoa Esse final de semana vai ser muito forte, tá bom? Pessoal, vamos lembrar o pessoal de Jandira Alô, alô, Jandira Amanhã às duas horas da Ana Corancê São Sá Martino É, duzentos e onde vai estar a minha pequena A Ana Carolina, minha filha Que tá na África, ela tá só No Brasil tirando documentos Está lá com a Catarina Lá no Na sua barriguinha E tá lá marcando no dia seis A geração forte, não sei se dá pra ver aí Não sei se dá pra mostrar Isso, geração forte, dezoito e trinta Levem convidados Ela vai contar a experiência dela na África e tudo Tá no dia seis de abril Ela vai estar lá em Jandira Com geração forte, abençoando o povo Tá bom? Dezoito e trinta E lembrando aos amigos Que amanhã o pastor Ramos tem a grande reunião Das quatorze horas Domingo, Páscoa, oito, dez, quinze, dezoito horas Pastor Antônio Mariporan Alô, Mariporan Festa amanhã, duas da tarde Aí na tabelião, passarela, cinco, sete, três E no domingo, oito, dez, trinta e dezesseis horas O pastor Tony Souza Ali na Brasilândia No Carumbé É na estrada Lázaro Amâncio de Barros Mil e setenta e nove Amanhã, nove e dezoito horas Domingo, oito, dez e dezoito Pastor Eudimilitão Na avenida Nossa Senhora do O Noventa e nove Amanhã, duas da tarde E domingo, oito e dezoito horas O pastor André Klebio A segunda igreja do Tatuapé Na Emílio Malete, mil e cem Sexta-feira da Paixão Amanhã, às quatorze horas E no domingo, às oito e às dezenove horas Muito forte, muito especial Vamos falar das missões Vamos falar do Egito No antigo Egito, os gatos eram tratados Como membros da família Pois os gatinhos combatiam O pior inimigo dos humanos Os ratos que infestavam a região Destruindo as colheitas E espalhando doenças Os bichanos eram tão importantes Que se alguém matasse um gato Era condenado à morte E quando os gatinhos morriam Eram embalsamados e sepultados Como os humanos Prova disso, no século dezenove Foram descobertas trezentas mil Múmias de gatos Já para o Senhor Deus Somos tratados como filhos amados E ele tem cuidado de nós Assim como cuidou de resgatar A alma deste jovem egípcio Paz de Cristo, doutor Soares Sou seu irmão Mohamed do Egito Acompanhei o culto ao vivo No Facebook à noite Na página árabe No dia sete de setembro E orei com o Senhor De todo o coração E aceitei o Senhor Jesus Como meu salvador da minha vida Obrigado pelo amor de vocês Que Deus abençoe esse ministério Para a glória dele Amém E graças a Deus Quando sentimos o toque de Deus Em nossas vidas Tudo é transformado E passamos a agir de forma Que o Pai se alegra Eu vi que todo mundo em casa Tem muita dificuldade no trabalho Vícios Então eu falei Eu vou patrocinar Eu patrocinei minha neta Meu filho Minha nora Eu patrocinei minha filha E meu gênio E a mim mesmo Muitas coisas boas para minha filha Que ela conseguiu um emprego melhor Que ela é formada de advogada E conseguiu um emprego no Alberto Einstein Minha neta está indo muito bem Com saúde Tem cinco anos Está estudando inglês O meu filho trabalha comigo no comércio Estamos indo muito bem no comércio Graças a Deus E queremos aumentar esse comércio E vamos aumentar em nome de Jesus Eu ajudo há muitos anos até Porque eu acho que é uma forma de Levar a nossa igreja Até outros lados do mundo, né? E isso eu acho que é um pedacinho Que eu posso fazer para ajudar Quem tem os mandamentos Sabe como guardar o coração Nas mãos de Deus É bonito, né? E Deus te abençoe, minha irmã Você, teu filho aí no comércio E toda a família sendo abençoada O patrocinador é isso Ele ajuda a obra de Deus E é honrado por Deus Época de feriado A pessoa acaba achando Não esqueça não Aqui está o QR Code Você abre o celular Na câmera do celular Aí pega todas as informações De como ajudar a obra de Deus Até no cartão de crédito Eu vou dar conta do Bradesco Para o pessoal da rádio Quem não consegue abrir Vê aí Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-6 Bradesco 3378-2 Conta 29315-6 Se o banco fez diferente Tem que acrescentar O nome da Igreja Internacional Da Graça de Deus E o CNPJ 30902-803-0001-00 Para fazer um Pix com o CNPJ Abra no aplicativo do banco Palabra Pix Chave Pix É o número do CNPJ Lotérica Qualquer lotérica do país Val Caste Diga Doação para o show da fé Código 3091-2065 Vamos lá Vamos fazer o seguinte Mostra o pastor Leandro Orando Como é que ele ora forte Nós estamos mandando Pula pra fora agora Vamos a entidade do inferno Você que diz que é forte Você que diz que é poderoso Você que diz que faz E acontece O derrotado O verme imundo Solte este corpo agora Saia com essa doença Saia com essa enfermidade Saia com essa dor Saia com essa inflamação Saia com esse caroço Saia com esse tumor E o pastor Leandro Ele vai estar Pessoal ele vai estar Comigo sexta-feira Amanhã o dia todo E sábado Mas no domingo Ele está lá na segunda Igreja de Ferraz Na estação Gianetti Na governador Jânio Cuadro 790 Dona Gabriela Vamos raspar o tacho Bem rapidinho Por favor Quantos? 16 pastor Por favor Aqui a Renata Ela estava sofrendo de enjôos A Isabela A Isabela com o caroço No pescoço A Madalena estava com formigamento Nas pernas A Márcia Dor na clavícula E a Ana Duarte Dor nas pernas Bem, vamos chamar agora O Alexandre Jaqueto Para que ele volta Com o Jornal das 22 João Alexandre Jaqueto, olá Olá, pastor Jaime Nordestinos Aguardam em média Três meses Por perícia do INSS Cinco vezes mais Que fluminenses São 400 mil perícias Agendadas E 640 peritos Atuando nos nove estados Ministério da Previdência Espera que mudanças No atendimento Reduzam fila Cidade no litoral paulista Quer cobrar taxa E turistas Em 2025 Fim dos lixões Abre nova janela De negócios No Brasil Governo do Rio de Janeiro Pede nova prorrogação Da força nacional No estado Farmacêuticas Apresentam novas Substâncias Mais efetivas Dos que os remédios Já disponíveis Para perda de peso Óleo de copaíba Tem potencial Antiviral Contra o Zika Vírus Testes indicam Caminho para criar Medicamentos Ou vacinas contra a doença Obrigado e boa noite Pastor Jaime Boa noite Flávia só os nomes Por favor Sim pastor Ana Paula Salvador Lombar Luísa Reis Luísa Reis Ana Soares Jane Rosa da Silva Ana Duarte Carlos Costa Jesus Carlos Cláudia Garcia Aloysio Dias Janete Silva Ângela Uriaco Edilene Santos Mauro Antônio Chaves Isabela Borges Isabela Borges Copa com água Com água em nome de Jesus Beba E bebendo água Nós terminamos Deixando para você Uma bênção Uma boa noite Deus te abençoe Você vai ficar obrigado A produção Com o Coral Sig Do ano passado Chama em nome de Jesus Deus nos abençoe No princípio Aquele que é a palavra Já existia A palavra estava com Deus E era Deus Ele existia no princípio Com Deus Por meio dele Deus criou todas as coisas E sem ele Nada foi criado Aquele que é a palavra Possuía a vida O chameleenses Só que pra tudo Aprovado Porque ao cirino O number Andes Ias O monavé O Ceil Aleluia Aléluia É Of Oh 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 Ah Oh God is fighting for us God is on your side He has overcome, yes He has overcome We will not be shaken We will not be moved Jesus, you are here Leva nosso fado Pecado também Ele triunfou Ele triunfou E estaremos Fiz, sem temor Algo, Jesus está Aqui Viverei, viverei Não morrerei O poder da Ressurreição É vivo em mim Sou livre em Nome de Jesus Leva nosso fado Pecado também Ele triunfou Ele triunfou Estaremos Estaremos Fiz, sem temor Algo, Jesus está Aqui Eu viverei Eu viverei Não morrerei O poder da Ressurreição É vivo em mim Sou livre em Nome de Jesus Viverei Não morrerei Com minha voz Exaltarei Eu sei Que eu sou Curado Em Nome de Jesus Aleluia 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 Esse é o Deus Que usou essa bateria Em minha mão Espírito Santo Usa a vida dele Aleluia 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 E no nome de Cristo cai o inimigo e agradaremos grande ao Senhor Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é livre Vem, sou livre em nome de Jesus Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei Eu sei que sou curado, ei Deus está lutando, dissipando as levas, trazendo o seu reino Firmado pra sempre, no nome de Cristo cai o inimigo Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é livre Deus está lutando, dissipando as levas, trazendo o seu reino Firmado pra sempre, no nome de Cristo cai o inimigo Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é livre Deus está lutando, dissipando as levas, trazendo o seu reino Amém